O Democrata volta a campo amanhã às seis da noite contra o América no Independência. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Na última rodada, a Pantera enfrentou o Vila Nova na noite da última quarta-feira e conquistou um ponto importante para seguir na competição após o empate por um a um. O resultado deixou a equipe de Governador Valdares na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos ganhos atrás do Tom Benz pelo número de vitórias. E vou avisar logo o América, o Coelho. Abra seu olho, Coelho, que a Pantera não gosta de ser, não. É, e o Democrata fora de casa está arrebentando, ó. Foi lá em Posto de Caldas, estava perdendo por 2x0, empatou o jogo. Aliás, estava perdendo de 1x0, virou para 2x1, tomou o empate. Podia ter ganhado até de 4x1 lá. É, sério. Aí, beleza, foi jogar contra o Vila Nova no Caçouça e Fuentes. Empatou. É, ué, com um a menos. Ó, jogador do Democrata, vamos parar de ser expulso aí, hein. É, vamos parar de ser expulso. É, o América que abre o olho. A Pantera pode ganhar esse jogo lá, Vila Munir. A campanha do Democrata é excepcional. Tchau. Tchau.